Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! O curso integral da educação, Luiz Peixoto, a desenhada com Pedro e Pedro Peixoto, a Olégia Estadual, professor Santos Alcáceres Guerra, Olégia Estadual, Alvaro Felipe, participação especial aqui no evento, Banda Marcial União da Maria. O curso integral da educação, e o curso integral da educação, Banda Marcial, Internacional da Maria. O curso integral do curso integral da educação, Banda Marcial União da Maria. Eu quero agradecer as sazões Quero agradecer as sazões para me julgar Sem esquecer Que é uma tropazinha Canal do outro lado da Xuxa Nossa Uma proposta social Infelizmente, se não for dormir E nós fazemos uma forma Que ele vai querer E a vida dela vai ter um tempo de Xuxa Infelizmente, ele vai sair de lá Mas eu quero saber que não é Eu quero saber que não é Eu quero agradecer Temos aqui nós fazemos A Santa Marcos da Santa O Bíblio É a estrela Agora, né? O Bíblio Teremos uma parte Que está aqui O Bíblio O Bíblio O Bíblio Nós temos aqui A nossa A daíba Que veio da renovação A carreira da renovação Nós teríamos O nosso chão O Carlos E na mesma hora que a gente estava jogando O Carlos da Santa E nós estamos batulhando na terra que vem da reina branca. Entrou uma pesquisa. 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 Amém. 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 Cispo. Nos olhos do vidro. Amém. Nos. Palavras. Ser queira. Amém. 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 Nos anónimos. Ser queira. Coral Zéle. Coral Zéle. Coral Zéle. Coral Zéle. Coral Zéle. Coral Zéle. Obrigado. 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 Obrigado.